Pressão faz guerreiro, eu aprendi primeiro Pra depois meu parceiro, brincar com os ponteiros Fala no arrasta, respeita de caça Manipula o relógio, retomo o bode, meu tempo não atrasa A visão prepara, o tempo repara Mente dispara, crianças desolam, não correm na saga Nada nos para, nada Não mete o louco aqui não, hoje não é no fim não Pensou que era o meu fim, que deu pra mim não é assim não Ainda nem comecei, tô tipo mestre sensei Pensou que era o meu fim, que deu pra mim não é assim não Posso descobrir o meu espaço Vou reconstruir meus próprios peços Hoje não é no fim não O vento segue meus passos O vento segue meus passos Posso desdobrar De volta pra ação, com os ponteiros na mão Eu já tive a visão, vi meus passos no chão Entre a honra e a ira, não vou cair na sua mentira Então não me testa, seu tempo já era A mente liberta, eu sou um profeta Com os filhos desalto, tudo que se quebra o tempo conserta Nada nos para, nada Não mete o louco aqui não, hoje não é no fim não Pensou que era o meu fim, que deu pra mim não é assim não Ainda nem comecei, tô tipo mestre sensei Pensou que era o meu fim, que deu pra mim não é assim não Pensou que era o meu fim, que deu pra mim não é assim não Posso descobrir o que nos mais Vou reconstruir meus próprios peços E se não é no fim não Nossa, que beleza Podemos ver meus passos mindfulness mindfulness Lindemos o espaço Os meus passos Vão Na direção Mundial Oh, 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 oh Simple, Simple Obrigado.